Música Olá a todos e sejam bem vindos a mais um vídeo no canal E estamos aqui com a nossa série de Productions Line Ah pois é, pessoal conto desde já com o vosso like Compartilhe então o vídeo nas redes sociais e vamos embora Bom, ao fim de uma semana sem vos trazer então o jogo Ou duas semanas o que é que foi Finalmente saiu então a atualização e eu estou pronto para fazer o vídeo E vos mostrar todas as novas atualizações Ok, vamos lá então 1.53 Vamos lá carregar então aqui o nosso profile Atenção que o autosave agora faz um backup do autosave Ora, resumido e concluindo Ele fez um autosave e ele fez um backup quando foi fazer o novo save Ok, e isso aí é para salvaguardar então os saves Ok, isso é uma coisa boa Ele salvaguarda sempre a que foi gravada anteriormente Caso que dê algum bug Sempre temos o outro para nos salvaguardar Ok, bom, vamos lá esperar que ele carregue A recalcular Vai, não vais me dizer que creschaste Ih, creschou Bom, foi como? Foi daquele jeito, não é? O jogo creschou Olha Bom, vamos lá então falar das novas atualizações Ok Logo de cara, vocês já repararam que eu não tenho a música do jogo de fundo Certo? Bom Qual é que é a atualização? Uma delas foi o som de fundo da fábrica Ok Ok Para quem conhece o jogo Para quem conhece o jogo já deve ter se apercebido então de alguns sons Ok Não dá para ouvir todos É preciso estar parado um pouco naquele lugar Ok Bom Uma das coisas foi então as linhas de produção Todas elas levaram um ligeiro som de animação Ok Conforme a secção que vocês tiverem É conforme o som de fundo que vocês ouvem Ok Não é todas, todas, todas Mas é só algumas Ok Outra atualização Foi então Algumas animações nos robôs Ok Algumas fábricas foram reestruturadas Ok Foram então aprimoradas Digamos assim Aqui esta podemos reparar aqui Recursos insuficientes Falta-nos o circuito integrado Correto E a gente tem a possibilidade de ver O que temos no local Se é produzido a 100% Se é produzido a 50% Ou neste caso aqui por exemplo Temos no local 50% Ok Isto serve para a gente se poder regular Pode pôr só apenas local Local ou local preferido Ok Porque assim faz com que venha Digamos por importação E mais aquilo que é fabricado Internamente na fábrica Ok Em termos de tradução Estamos com o mesmo problema Ok Não temos então nenhuma aprimoração Da atualização da tradução Ok Mais uma novidade foi que Supostamente se viesse a tradução Dá para ver quais é que são os carros em si Ok Por exemplo sem ter a câmera perto Dá para saber que é um cedão Compacto E depois supostamente o seu defeito Ok Como podem ver aqui Estão carros com defeito Ok E a gente mais ou menos Saberia então Quais é que seria Então o carro que está a sair com defeito Ok Bom Outra novidade Agora É possível Fabricar Fabricar as nossas próprias baterias Ok Eu não sei se já tinha falado nisso Num dos episódios Que é pena a gente poder fabricar Um motor Ok Um motor da Para o nosso carro Mas não era possível Criar a tão assimétrica Ok Neste caso Os motores elétricos Ok Agora ele acrescentou a tão isso A gente já pode fabricar As próprias baterias Ok Que é aqui então Onde é feito o depósito Né Onde é encaixado o depósito A gente tem a opção então De fazer a fábrica Né E fazer então As nossas próprias baterias Ela tem um processo Bem complicado De se mexer Ok Isto está à espera de recursos Porquê Vou saber Eu não mandei vir do local O alumínio Está doido Acho que não tenho fábrica de alumínio Aqui Né Enfim Bom Tenho 17% no local Mas pronto Não é efetivo Eu não vou mexer em nada Na fábrica hoje Eu só estou mesmo A falar com vocês Acerca Da tão Dos updates Ok Foi isso Então Antigamente Para vocês tirarem As screenshots Podiam fazer Shift Do lado direito E o G Ok E vocês eliminavam Tudo Da vossa tela Ok Agora se vocês quiserem Tirar uma foto É só clicarem aqui Que ele desabilita Todos os detalhes A tão da fábrica Ok Aqui em cima Ela tira a screenshot Da forma que está Ok Tal e qual como a gente vê Com todos os detalhes Aqui retira Todos os detalhes Ok Bom De progressos Ou progressos Daqui do estado Dos componentes Não tivemos Muita alteração Ok Foi só Aprimorado Então Alguns bugs Ok Aqui o fabrico De componentes Local interno Ok O que é que nós temos Mais Quer ver Se eu não me falho A memória Financeira Ok Agora dá Para ter aqui Então O gráfico Em condições Das peças É a mesma coisa Ok Com os funcionários É aquilo que é gasto Tanto a energia Que supostamente Evitar a utilização Que é feita Então que a pesquisa Em trabalhadores O que é feito Da exportação Dos nossos veículos Ok É aqui que é feita Então Todo o balanço Do nosso Fábrica Ok Mais acerca Dos updates Não temos Novidades Mais Do que isto Ok Porque A próxima Atualização Pelo que eu já vi Vai ser uma coisa Bem interessante Só estou no aguardo E a ver se sai Realmente Para depois Eu fazer a apresentação Para vocês Ok Algumas fábricas Foram modificadas Ok Foram reestruturadas Aqui onde aparecia Antigamente Novo Agora aparece aqui Bem no cantinho Ok Isto para desbugarem Teríamos que eliminar Por exemplo Ou acrescentar A fábrica Por exemplo De eixos Se fosse preciso Ok Eu até posso Por aqui Por exemplo Ora Não tenho Investigado Ok Só tenho A dos depósitos Mas foi modificado Então em vez De ficar Aquele new Ali Fica aqui Então As novidades Bem no cantinho Ok Bom De aqui Não tenho Mesmo Muita Muita Novidade Ok A única coisa Que realça Mesmo mais É então A gente poder Fabricar Então As nossas Baterias Cada coisa Tem o seu processo Ok Uma Passa então Por ser As baterias Grandes As baterias Médias Ok Aqui Passa por ser As pilhas Aqui Acaba por fazer Os modelos Digamos As slots Digamos assim E aqui Estão É feita As duas Baterias As grandes As médias E as grandes Ok Bom Pessoal Novidades Mais Não faço Mínimo Bom Eu sei que os arcos Também foram Ok Aqui estão Os arcos Agora já temos A fábrica Dos arcos Ok Até vou pôr Aqui Tal e tal E coisa Tem que mexer na nossa fábrica Porque a nossa fábrica Está muito Caótica Ok Mas Agora é possível Fazer também os arcos As saídas de ar Ok Que é que eu vi Mais Mais nada Por agora É só isso Ok É mesmo Eu tenho que esperar mesmo Pela nova atualização Eu não posso estar a adiantar Muita coisa Porque a nova atualização Que vier a seguir É que vai vir E não é pouca coisa Ok Pessoal Desculpem qualquer coisa Mas eu tentei passar Mesmo as novidades Para vocês Ok Possivelmente Deve ter falhado alguma coisa Mas eu creio que não Ok Ele está a tentar Trabalhar Então Arduamente No jogo Para tentar trazer as novidades Atenção Que o jogo Foi Sofreu algumas alterações No No código Ok O que deixou Então O jogo Bem mais leve Ok Porque acho que o jogo Estava um pouco pesado Também em termos de carregamento Do save E tudo mais Tá Ele mexeu Então Nessa situação Ok Bom pessoal Espero mesmo que vocês tenham gostado De tão das novidades Qualquer coisa Deixe então nos comentários Se ficou ruim Deixe o seu dislike Ok Pessoal Fiquem ainda tão por aqui Forte abraço a todos Valeu E Fui E Transcrição e Legendas Pedro Negri